Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje nós estamos aqui no bairro Vitória Regia e eu vou estar levando vocês junto comigo até o supermercado Vendtude, aqui no bairro do Vitória Regia. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a X-TRAX Mark II. Então se você chegou aqui nesse vídeo e gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você, eu convido você a estar se inscrevendo no canal, dá um confere aí, verifica se o sininho de notificações está ativado para que você possa estar recebendo os avisos dos nossos vídeos que eu estiver postando. E já deixa o seu joinha agora no começo do vídeo, não deixa para o final do final vocês querem, tá bom? Vamos seguir descendo, não vai ser um vídeo longo, porque aqui dentro do bairro mesmo, né? é um vídeo relativamente curto e eu estou suando em Ica, que está muito, muito, muito pequeno. Deixa eu ver se essa rua já dá acesso a ele. Eu acho que ainda não. Deixa eu ver se é mais um. No Vende Tudo, ele é parceiro comercial Trizante, toda linha de fermento, gelatina, molhos, pimentas da Trizante. Parceiro na linha Giza, azeitonas Giza. Parceiro também na linha Lumipan. E parceiro também na linha Nobel do Brasil. São essas quatro empresas que eu tenho parceria com ele, aqui no bairro Vitória Regia. É uma loja legal, bem montada, bem surtida de mercadoria. É um cliente novo meu, não faz muito tempo que eu atendo ele. Vamos lá, vamos subir aqui. E estamos chegando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço todo mundo que acompanhou, que veio junto até aqui. Eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, então desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.